Um duplo homicídio foi registrado em Carbonita. Prepara seu coração aí, tá? É, porque já me avisaram ali que a edição tá pesada. Dois homens de 25 e 28 anos foram mortos a tiros no bairro Varginha. A polícia procura pelos responsáveis desta ação criminosa. Fantoni Pesso tá chegando aqui pra abrir a semana de informações. Já me avisaram que o jornal tá pesado hoje. Você vai contar desse duplo homicídio em Carbonita, Fantoni. Bom dia pra você, informação, amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balão Geral. Boa semana de trabalho a todos, boa semana de atividades. Mas, Nicomédias, temos que falar a respeito desse duplo homicídio na cidade de Carbonita. No local, a polícia chegou e já encontrou um corpo de um jovem de 25 anos dentro do veículo, caído sobre os bancos dianteiros do veículo. O carro estava perfurado por disparos de arma de fogo. E uma vítima havia sido socorrida ao hospital, mas, infelizmente, apesar do esforço da equipe médica pra tentar salvar a vida, o jovem de 28 anos não resistiu. O Paulo César é o resgatado. Ele chegou ao hospital com vida, mas, infelizmente, morreu. E o segundo, que estava no local, o Yuri, ele foi alvejado fatalmente. E detalhe, Nicomédias, os suspeitos utilizaram, possivelmente, uma arma calibre 9mm e também calibre 12. É isso mesmo, Nicomédias. Calibre 12, escopeta, pra poder atirar contra as vítimas que estavam dentro do veículo. Uma pessoa que chegou ao local identificou as vítimas, mas não soube passar informações do que aconteceu. O detalhe é que a polícia fez um levantamento e descobriu que o Yuri tinha passagem por tráfico de drogas e esse veículo foi levado para o pátio credenciado do Detran, na cidade de Carbonita. A motivação do crime não foi informada. Então, a polícia faz reserva a respeito dessas informações, mas, mesmo assim, Nicomédias, vamos colocar o curió para cantar. Diz que denúncia 181. 181-9097, a sua informação é importante, para que a polícia possa descobrir quem e por que tiraram a vida dessas duas pessoas. E há possibilidade de um adolescente, um frator, ter envolvimento com esse crime. São as informações iniciais, até agora, desse duplo homicídio, na cidade de Carbonita, no Vale do Jequitinhonha, Nicomédias.